Vem piranha pro baquetá, vem piranha Vem piranha pro baquetá, vem piranha pra que tá Toma arranjada na puta, vem mole pra um baquetá O do NJFB, pra que frota um baquetá O NLF, vem mole pro baquetá O NJFB, aqui no baquetá Toma arranjada, toma arranjada, toma arranjada Ela vem pro pai que tá achando que a quem moliza O DJ FB, botou sua porrada seco O ML do Morim, botou sua porrada seco O DJ RD, botou sua porrada seco Toma arjada na lucita, lucita, lucita Toma arjada na lucita, é putaria, porra Hoje ela vai causar, vai poder comprar com tudo Até o dia clarear, mas moleque é sacanagem Vinte e quatro horas por dia Eu vou te alegrar, dá pra cima da pica Faz sua puta, sua vadia Eu vou te alegrar, dá pra cima da pica Faz sua puta, sua vadia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Eu vou te alegrar, dá pra cima da pica Faz sua puta, sua vadia Eu vou te alegrar, dá pra cima da pica Faz sua puta, caralho Que bem piranha, poupa que tá Que bem piranha, poupa que tá Que bem piranha, poupa que tá Next Station Baile dos Estados Unidos Põe pra mim, põe pra mim, põe pra mim Tu dos fi, tu dos fi, tu dos fi, tu dos fi Tu dos fi, tu vai ver Tu dos fi, tu dos fi, tu dos fi Vou meよ, triede Pra tá nos Estados Unidos Ela é possível, ela que corra E o brodo cor da gostosa, ela tem tampinha na tua cara Foi ligado que ela gostava Vai, toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Vai, toma cacete, buceta, cacete, buceta Toma, toma cacete, toma cacete, buceta, toma cacete, buceta Pois é, pela gente A fim, maceto, FB maceto, RD maceto, RC maceto E pode me chamar de rainha dos fecha-presa E a gente filha da puta, não pode me fuder Paca na minha bunda, falando que eu tinha que comer Puxetada nele Amor que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Te aguzei amor, agora pode gozar Amor que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Te aguzei amor, agora pode gozar Meu maciato, meu maciato, meu maciato Direta meu maciato, meu maciato Meu maciado, meu maciado, meu maciado, meu maciado Arrubai do Valverde, o Valverde, o Valverde, o Valverde Carada, o Valverde, o Valverde, o Pistão do Infederal As fome e as piranha e lá dentro saca tudo O crime com a putaria é a melhor coisa do mundo Ei piranha, ei piranha Elas tão perdendo a linha, amostrou pro monte todo Que hoje tá sem calcinha Desce doidona de lança, sobe louca, sobe louca, sobe louca de balinha Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca Um baquetado e tia sem fim Fogo na seda, fico tranquilinho, trancado no quarto, tá geladinho Pode vir por cima que eu fico por baixo, com a válvula na pica, te esqueça o tomacho Tu por cima e eu por baixo, sequência de vapo Vapo, 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 vapo Elas fulam na tcheca, 교 II, ela é fulam na tcheca, docu foi pularam Tod觀眾 atrapa na cara Toma sequência de vapo, 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 vaco K Torบ com educação novinha Fiz tudo que ela pediu, aquelas cenas que estimina a bandida Segura lá vai piroca, porque ela é conhecida na pista de faixa roca Ela faz de tudo, arte marcial no pau Se me der um chá de xota hoje vai ganhar um grau Toma só danada, toma, toma lá na treta Por isso que tu é a rainha dos faixas pretas Toma desgraçada, toma, toma na buceta Por isso que tu é a rainha dos fa... Toma só danada, toma, toma lá na treta Por isso que tu é a rainha dos faixas pretas Toma desgraçada, toma, toma na buceta Por isso que tu é a rainha dos faixas pretas Tem-t-t-t-t-t-t-t Quem senta no Vim Quem senta no Vim Tem Vim Quem senta no Vim Quem senta no Vim Se não conhece, já ouviu falar Esse é o DJ FB do Paquetá O DJ FB do Paquetá Vai dar onda do copão O do louco na favela é o famoso funelão Na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca é socadão É socadão A mina do chapadão Sereca no chão, sereca no chão Vai, vai tá sereca no chão Vai, vai tá sereca no chão Ele, 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 ele Caralho piranha Chapadona de maconha Caralho piranha Bora de maconha Caralho piranha Caralho piranha Caralho piranha Vem pro pistão Vem pro pistão Veja o tempo que a mão Tá bom pra pegar uma novinha que tá O DJ tá como eu tomar uma supinha Toma na usceta, toma na usceta Toma na usceta, toma na usceta, toma na usceta Os amigos aqui do baile vai te pegar no talento Vai, brota na federal que os amigos te tacar dentro Vai, brota na federal que os amigos te tacar dentro Gostão na mão, balão na orelha, ela quer dar pus faixa preta Eu veio aqui pro baile na intenção de dar a usceta Ela olha e baba, ela olha e papa Quando ela viu Bruni passando de Glock e rajada Oi, ela olha e baba, oi ela olha e baba Quando ela viu Marcin passando de Glock e rajada Oi, ela olha e baba, oi ela olha e baba Quando ela viu Bruni passando de Glock e rajada Cris pronto Vai para frente, vai para frente Vai para trás Cibulona, te bolona, te bolona Cibulona, até o sol Lumbore Olha, olha, olha pra cães, vai, vai E a novinha, vai Fica de quase, fica de quase E a novinha, vai Desce na piroca, sobe na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca